Como é que o senhor compara a legislatura do seu tempo como vereador e a legislatura de hoje? Veja bem, na legislatura passada houve, na verdade, bons legisladores, bons vereadores, mas infelizmente o reflexo da administração municipal causa um determinado dano no legislativo. E nós tivemos realmente um prefeito que não tinha norte, um prefeito que fazia as coisas improviso. Por mais que nós quiséssemos ajudar o prefeito João Henrique, ele não tinha rumo. E aquilo termina refletindo no legislativo municipal, principalmente para os vereadores que eram da base. Hoje é o contrário, os vereadores têm o apoio do prefeito, que é o melhor prefeito, e de forma que isso vem dando o norte para os vereadores da base. E eu acredito que todos eles terão sucesso por conta desse apoio que vem recebendo do prefeito ACM Neto. O senhor acha que a política, as negociações políticas, as costuras políticas, continuam a mesma? Ou se evoluiu ao longo do tempo? Bom, eu acho que houve uma evolução e a tendência é mudar mais e mais, para que realmente a função do legislador seja legislar, fiscalizar as ações do poder executivo. E isso, a cada dia nós vamos ver essas mudanças. Eu acredito que hoje nós estamos tendo aí um marco na política a nível nacional, que isso vai se refletir também na política estadual, municipal, ao ponto de o legislador realmente saber qual é a função dele como legislador, como aquele que fiscaliza os atos do poder executivo, e não aquela coisa da troca de favores. O senhor atualmente fica nos bastidores da política, mas o senhor pretende em algum momento se candidatar novamente a algum cargo público? Veja bem, a política termina fascinando qualquer cidadão que entra na política. É como dizem, é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Quem sabe amanhã eu possa até ainda disputar um cargo eletivo. E a gente sente essa vontade do nosso eleitorado, do povo de Salvador, onde eu tenho prestado um relevante serviço como advogado, eu completei 35 anos advogando, fazendo assistência jurídica para aqueles que necessitam chegar à justiça e que não têm condição de pagar honorários advocatícios. E de sorte que hoje, no lugar que eu vá, encontro a pessoa. Aquilo ali já fez um favor jurídico, aquilo ali já resolveu uma situação minha. Isso nos conforta, porque não consegui ganhar dinheiro com honorários advocatícios durante esses 35 anos. E me sinto orgulhoso em colocar a minha profissão como advogado a serviço daquele que necessita. Porque a coisa mais difícil é você sofrer injustiças sem ter direito à defesa. Se eu tivesse que dar um segredo, ou uma dica, ou uma orientação para que bispo que está disputando a renovação do seu mandato na Câmara, para que ele desenvolva um excelente trabalho nos próximos quatro anos, qual seria o segredo, a dica, a orientação que o senhor daria para ele? Eu dizia para ele que, mais do que nunca, deve estar presente com o seu eleitorado. Porque aqui, nessas bases, estão realmente os verdadeiros amigos do vereador Kiki Bispo. Ele tem que estar mais e mais presente. Ele já anda muito presente nessas bases, mas ele tem que renovar e estar a qualquer instante aumentando mais a sua presença nas bases para poder o vereador, o eleitorado, ter uma identidade com o seu representante. Eu sou um defensor que a política seja renovada e haja na política distrital, que a eleição seja distrital. Ao ponto de cada vereador que representa uma base ter identidade com o seu eleitorado. Hoje a gente sente que muitas pessoas que passaram quatro anos sem ter uma atividade política, sem ter um trabalho social, hoje saem desesperadas pelas bases, invadindo as bases de outros vereadores que trabalharam, porque não há identidade com nenhum eleitorado. Então, a cada momento, eles estão chegando em novo local, enganando e partindo na próxima eleição para outro local. Então, eu prego uma política com a eleição distrital ao ponto de o vereador, o deputado, ter afinidade, ter identidade com os seus eleitores.